Muitas pessoas aproveitam o carnaval para se divertir, brincar, dançar. É um momento de alegria, mas lamentavelmente, em meio à festa, há o alto consumo de drogas lícitas e ilícitas. Os próprios especialistas confirmam. É uma realidade preocupante. Por quê? Porque, incomparavelmente, a produção de bebida alcoólica, por exemplo, nesse período, quintuplica, entende, para atender essas demandas todas. Por conta disso, também aparece um volume cada vez assustador de produtos ilícitos que é jogado para a população consumir. Aí entra lolol, lança perfume, etc. Com as drogas, vêm os problemas de saúde. O uso pode levar à overdose, por exemplo, que é quando o organismo da pessoa perde a capacidade de metabolizar o produto. A overdose está diretamente ligada a cinco pontos. O estado de saúde da pessoa, a idade da pessoa que consome a droga, o tipo de droga que é consumida, além da frequência e da pureza dessa droga. A overdose é o extremo da capacidade de metabolização de uma substância. É o limite, a fronteira entre o vivo e a morte. O período de carnaval e pré-carnaval é delicado. Segundo o setor de tanatologia do Instituto Médico Legal, neste ano, no mês de janeiro, uma pessoa morreu vítima de intoxicação. Em todo o ano passado, foram 13 mortes pela mesma causa. Três delas entre os meses de janeiro e fevereiro. Tem meses que tem dois, três casos, mas tem meses que não tem nenhum. Ainda está num padrão considerável aceitável. As drogas também têm relação com outros tipos de mortes. Entre elas, acidente de trânsito. Só no mês de janeiro deste ano foram 15 óbitos. Em janeiro e fevereiro do ano passado, foram 36 mortes. Ainda está no mês de janeiro e fevereiro do ano passado,